Remédio Você sempre tomou remédio Bate isso aí Cara, Alessandro, pelo amor de Deus, a gente não era assim Você tá ficando cada vez pior Não tá bom, não Não tá bom não, toma o remédio Toma esse remédio A Elane, na mesma hora que você foi lá e te deu o remédio Por que que você tá com essa frescura? Tu tem que tomar o remédio Vai tomar Me dá a chave Não, é sua, me dá a chave Olha só, vai ser assim, eu vou tomar o remédio Só que tem uma coisa, eu não vou te dar mais essa chave mais Não, você não vai me dar, mas tu vai tomar Pega a água pra beber Tu não vai me dar a chave não Mas tu vai tomar o remédio E assim Deixa eu ver o remédio na língua Deixa eu ver o remédio Abra a boca pra mim ver Abra a boca pra mim ver Deixa eu ver sua mão Deixa eu ver sua mão Abra a mão pra mim ver Abra a mão aí Eu quero ver o que tá na sua mão Quero ver o que tá na sua mão Eu tomei Eu tomei Não, deixa eu ver Eu tomei Eu tomei Eu tomei Eu tomei Eu tomei Eu tomei o remédio Bota a chave na outra mão E abra a mão pra mim ver Eu tomei Eu tomei Aí a chave vai ser assim Tá bom Não pode ser Eu tomei 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 Obrigado.